Antes de mais, grata por este convite. Eu começo por dizer que ontem, embora tenha sido a confirmação de um pesadelo que já vinha a aproximar-se, há aqui, do meu ponto de vista, a queda de um mito. Portanto, algumas pessoas em Portugal continuavam agarradas à ideia de que o país, de alguma forma, vive numa condição de excepcionalidade em relação a uma série de penetrações, de ameaças à democracia. E o que aconteceu, o que tem vindo a acontecer, revela justamente que essa penetração é possível, que ela está a acontecer. E estes resultados de ontem apenas confirmaram isso mesmo. Portanto, infelizmente, um mau resultado para a esquerda. Um resultado que acaba por, de alguma forma, ou de uma forma bastante reveladora, escancarar aqui uma série de questões estruturais, para as quais o movimento antirracista vem alertando há bastante tempo. Quando, portanto, o líder do partido da extrema-direita, o Chega, André Ventura, começou a disseminar discurso de ódio, esses alertas foram sendo lançados e o que se observou foi uma inércia ou um olhar para esta presença como não sendo tão ameaçadora quanto ela se está a revelar ser. Portanto, muito à semelhança daquilo que tem acontecido noutras realidades. Portanto, este ignorar, este fazer de conta que não existe para ver se se passa e que se verifica que não passa, pelo contrário, não é? Continua, continua e vai-se acentuando, porque não nos esqueçamos que desde 2019 até hoje, não é? 2024, esta força política passou de um deputado para agora, o que se confirma, ainda falta apurar os votos no estrangeiro, para 40, 46, não é? Ou 48. 46, 48. Portanto, são números que para mim são assustadores, para todas as pessoas que defendem a Constituição e os valores, valores democráticos, estes resultados deveriam produzir muitos e muitos e muitos alertas, já que todos os alertas que foram sendo produzidos até agora não surtiram efeito. Espero que agora, sim, exista uma mobilização mais ativa nas ruas, porque não é só na altura em que se está a cativar, a tentar de alguma forma recolher os votos, que os grupos subrepresentados devem ser chamados e devem ser considerados. Portanto, tem de ser em contínuo. E é esse contínuo que tem faltado, infelizmente, e é importante que deixe de faltar, para que esse espaço, o que esteja por ocupar, não seja, mais uma vez, instrumentalizado pela extrema-direita, que é o que está a acontecer. Dá uma informação para nós sobre isso aí. Não temos nenhum negro na Assembleia, então, na Assembleia de Novato. Como é que ficou isso aí? Pois é, Luís, ficou exatamente assim, não é? Sem uma única pessoa negra no parlamento. O bloco de esquerda elegeu quantos deputados? Quatro, até ver, portanto, faltam os tais votos que vêm de fora, não é? Do resto do mundo e de... Mas foram quatro, até ver, não é? A Anabelle não era a quarta? Faltam, sim. Era a quarta, mas são diferentes círculos eleitorais, ou seja, não são os quatro todos de Lisboa. Ah, sim, sim. A Anabelle era a quarta pelo círculo eleitoral de Lisboa. Lisboa conseguiu eleger dois. Portanto, foi a líder do partido e foi o número dois do Fabián. E, enfim, esta é uma realidade que, infelizmente, se repete. Nós tivemos a excepcionalidade de, em 2019, termos três mulheres negras na Assembleia da República. Portanto, a Joacínio Catar Moreira, a Beatriz Gomes Dias, a Romalda Fernandes. Portanto, a Joacínio pelo Livro, que depois acabou por ficar deputada independente. A Beatriz Gomes Dias pelo Bloco de Esquerda e a Romalda Fernandes pelo PS. Este momento que aconteceu em 2019 revelou-se pontual. Portanto, não houve aqui nenhuma mudança sistémica que promovesse aqui os acessos para que as diferentes comunidades que pertencem a Portugal pudessem ter essa representação no Parlamento. Eu entendo que esse é um dos grandes problemas que se colocam à esquerda, porque a esquerda, falando aqui dos aspectos políticos, é aquele que se preocupa em incluir todas as pessoas. Hoje, neste trabalho de inclusão de todas as pessoas, o que se vem observando é que há uma dificuldade ou uma menor vontade de, de facto, existir um acolhimento. O que tem acontecido é que nas autárquicas, portanto, quando estamos aqui a decidir o poder local, há basicamente uma caça ao candidato negro. Portanto, os partidos à esquerda vão às periferias, tentam perceber quem é que podem colocar lá na fotografia e não passa disso, tipicamente. Portanto, falta esta questão de se promover o pensamento negro, conforme eu costumo dizer, e pensamento esse que estava bem refletido, do meu ponto de vista, no programa do Bloco. Neste programa do Bloco concorreu a estas legislativas, que estamos aqui a comentar, há um capítulo dedicado a essa luta, a questão do racismo, a luta antirracista, e para mim esse é um diferencial em termos desta campanha. E é um diferencial que parte justamente dessa presença do pensamento negro. Portanto, não é apenas a questão de termos corpos negros ali a aparecer como eventuais candidatos, sendo que aqui o que seria disruptivo era ter a Belinha, portanto, a Anabela Rodrigues, numa posição elegível. Portanto, isso é que eu gostaria de ver acontecer. E é importante dizer que o que aconteceu em 2019 parte justamente da iniciativa que o LIVRE teve de colocar a mulher negra, Joacine Catar Moreira, como cabeça de lista. A partir do momento em que o LIVRE avança nesse sentido, a outra esquerda, a esquerda que sobrou, sentiu-se de alguma forma desafiada a fazer exatamente o mesmo. Portanto, agora nós não podemos chegar atrás. E aí surge a Beatriz Gomes Dias numa posição elegível, a Romualda Fernandes Idem, mas se bem que a Romualda Fernandes Idem é de um partido maior, portanto, do PS. A partida acabaria por ocupar aquele cargo de qualquer das formas, mas é importante perceber-se aqui que não tem existido nenhuma mudança estrutural no sentido de apolher uma série de comunidades que continuam excluídas da participação, por uma série de circunstâncias que, enfim, se nós começarmos aqui a analisar, isso merece outras lives. Mas essa questão estrutural não tem sido, do meu ponto de vista, acolhida ou refletida pela esquerda. Quando se está a tentar trazer essa discussão, há sempre aqui uma deslegitimação das reivindicações. Nunca é o momento para se trazer a questão, nunca é. Portanto, quando é que será? E o que acontece, o que isto revela de uma forma muito cabal, eu lembro perfeitamente que a maioria do PS, portanto, em 2022, foi produzida muito a partir da mobilização dos votos da comunidade Roma, portanto, das comunidades Roma. Houve uma mobilização muito expressiva das lideranças ciganas para que estas populações estivessem mobilizadas para o voto, justamente com esta mensagem de que estava a acontecer um discurso de ódio dirigido a todos e a todas as pessoas, a todas as pessoas que fazem parte deste grupo, e que era preciso combater nas urnas essa ascensão. E isto, para mim, pelo menos na leitura que eu fiz na altura, teve esse resultado. Houve muitas pessoas tendo em conta que o PSD, há dois anos, não estabeleceu essa cerca, digamos, essa cerca sanitária em relação à chega, portanto, deixava ali em aberta a possibilidade de uma coligação com a extrema-direita, e isso beneficiou há dois anos o PS, que depois acabou por conseguir a maioria absoluta. Desta vez, isso não aconteceu, portanto, o líder do PSD, que neste caso concorreu coligado com outros dois partidos, afastou completamente essa possibilidade e, neste momento, temos a circunstância que temos, que é, enfim, temos um orçamento aprovado, portanto, este orçamento, o PS já disse que não vai aprovar nenhuma moção de rejeição, portanto, a partida até outubro as coisas estão estáveis, não é? Sendo que aqui esta definição de estabilidade também tem muito que se lhe diga, depois, em outubro, quando tivemos de aprovar um novo orçamento do Estado, aí é que vão ser elas, não é? Aí é que vamos ver se esta geometria se aguentar até lá, em outubro, vamos ver o que é que acontece. E eu aqui, portanto, Luís, estavas aqui a trazer a questão do apanhado, o que é que foi dito e o que não foi dito, eu sublinho aqui também, portanto, não só esta questão da esquerda, que do meu ponto de vista não tem assumido, não se tem posicionado da forma como eu gostaria que a esquerda se posicionasse enquanto oposição a todas estas políticas podatórias, a esquerda não está a fazer, mas a comunicação social, do meu ponto de vista, tem imensas responsabilidades, eu venho desse lugar, venho do jornalismo, e a forma como eu tenho assistido a tudo o que está a acontecer nesta arena política, envergonha-me. Portanto, toda a cobertura dos debates foi, enfim, foi deplorável. Aliás, na semana passada saiu justamente um estudo que fala sobre esse domínio da direita no comentário político, e estes resultados, este extremar no sentido da direita, também tem de ser analisado à luz dessa influência que estes comentadores produzem, sendo que aqui é importante sublinhar que nós temos nos canais abertos apenas e só espaço com assinatura, portanto, autoral, a política, o comentário político ou de autoria apenas de pessoas de direita. Depois, nos canais por cabo, que têm menor audiência, conseguimos ter algumas esquerdas, mas mesmo assim com um desequilíbrio tremendo a favor da direita. E isto também não parece que seja algo que nós queiramos num contexto de democracia em que é desejável que tenhamos aqui uma pluralidade de voz. E depois termino só dizendo que, para mim, o Chega nunca deveria ter sido legalizado como partido e que todas estas intervenções que André Ventura teve ao longo dos debates deveriam ter merecido, da parte de todos os comentadores, um zero. Eu acho inaceitável que estejamos a assistir a mentiras descaradas e que existam comentadores a dar, inclusivamente, a vitória a André Ventura sob a alegação de que ele se bateu bem durante o debate, que esteve muito bem na forma, porque tem carisma e essas coisas todas. Portanto, e é neste estado que estamos, também por causa desse tipo de normalização, conforme aqui também já foi trazido pelo Carlos. Portanto, uma normalização que vem muito deste poder que as televisões, e sobretudo as televisões, têm. Eu espero mesmo, e volto a reafirmar, a gratidão por estar aqui hoje. Aprendi muito ao longo deste tempo aqui que partilhamos. Espero que continuemos a dialogar sobre estas e outras questões. Acho que uma das soluções é justamente esta, em vez de nos estarmos a focar nas tais diferenças que foram aqui apontadas, percebermos o que é que nos une e de que forma é que nós podemos criar essa tal unidade na luta, conforme a Milker Cabral e outros líderes africanos proponizaram. Acho que é mesmo muito importante que o façamos. Há aqui uma série de elementos que foram trazidos ao longo da conversa, sem que eu destaco estas ausências, do meu ponto de vista, que a esquerda foi permitindo estes vazios a nível de discussão de uma série de temáticas, nomeadamente a questão migratória, que eu concordo, tem de ser discutida, até porque a não discussão apenas alimenta as redes de tráfico humano, que é com isso que nós estamos a lidar, e é muito importante, de facto, que a esquerda não assuma uma série de temáticas que aqui estão como tabu, portanto, que vai perder eleitorado, que não deve trazer esses temas, porque tem de facto de trazer esses temas, porque são temas, conforme já aqui foi referido também, que estão na ordem do dia, as pessoas estão a falar sobre isso, então é importante não fechar a porta a essas discussões. Essa, para mim, é uma observação que eu faço a partir deste crescimento do discurso anti-imigração e do discurso de ódio, do discurso de ódio, enfim, de todos os ódios que estão aqui nesta atuação da extrema-direita, acho que vem desse lugar da esquerda não se estar a mobilizar para comandar, para liderar essa discussão, e é muito importante que em vez de andarmos aqui a reboque de desconstruir narrativas, que nós construamos as nossas narrativas. Isso, para mim, é muito importante, é fundamental. Acho também, eu adoraria, não é, que esta geometria que saiu aqui para a esquerda, temos cinco deputados a ter a ver para o Bloco, quatro para a CDU e quatro para o Livre, de que forma é que este núcleo, que é mais reduzido do que nós gostaríamos, muito mais reduzido do que nós gostaríamos, de que forma é que este núcleo se pode articular para, de facto, ter aqui uma alternativa a nível programático, não é? Era isso que eu gostaria que nós também pudéssemos discutir, porque estamos muito, esta política está muito fechada, está muito personalizada, portanto, falamos muito de pessoas, falamos pouco ou nada de ideias, de propostas para o país, de propostas que, de facto, mudem a vida das pessoas, e acho que é fundamental que nós nos foquemos nisso, porque isso é o essencial. O Carlos estava aqui a trazer a questão da politização, não é? E para mim a política está presente em todo o lado, portanto, não dá para não nos politizarmos, para não termos essa agência. Podemos tê-la estando aqui, nestes espaços, portanto, não tem de ser a militar num partido, não tem de ser a militar numa organização não governamental, pode ser a ter conversas, a despertar consciências, a despertar a nossa própria consciência, porque é necessário que nos eduquemos. E eu coloco aqui, neste pacote de soluções, a questão da educação, porque é fundamental. Falta literacia a várias áreas, literacia mediática, esta questão de termos a capacidade de perceber que este discurso vem de uma pessoa que está contada com um determinado partido, que tem determinados interesses em estar a veicular aquela opinião. Isto é muito importante de percebermos, o que é que é informação, o que é que é opinião, enfim, e isto não é perceptível para aquela que é a juventude hoje, e a juventude e não só, portanto, estamos a falar de mais novos, mas também de graúdos. Falta literacia mediática, falta literacia política. Aliás, como vimos, por esta questão da ADN também, não é? Portanto, tudo isto, tudo isto é algo que eu considero que a esquerda tem a responsabilidade de confrontar, portanto, há aqui uma série de oportunidades, de possibilidades, já se falou aqui também nas redes sociais. Eu acho que não deve haver qualquer tipo de constrangimento em entrar nesse universo, porque é onde as pessoas estão hoje também. Portanto, a campanha não se faz só neste período eleitoral, faz-se todos os dias, e todos os dias são uma nova oportunidade de nós conquistarmos, reconquistarmos o terreno que está a ser perdido. E eu vejo muito a intervenção desta forma. Sendo que, sublinho, educação para mim é fundamental, é fulcral. Estamos a permitir que as tais memórias, que o passado fique lá para trás. Parece que foi um filme que nós vimos e que não afetou a vida de pessoas, que continua a não ter implicações no cotidiano que nós vivemos, mas continua, as desigualdades todas que nós herdamos, todas estas continuidades que estavam aqui a ser trazidas, e é importante que nós tenhamos essa consciência para que não permitamos que volte a acontecer. O que estamos a observar agora é que estamos a abrir aqui uma série de fraturas para que os piores momentos que nós já vivemos a nível histórico se repitam. E, repetindo-se hoje, a gravidade de guerras, enfim, de conflitos, é muito maior, não é? Portanto, acho que é mesmo importante que nós consigamos trazer esta unidade na luta e eu espero mesmo que a esquerda lidere essa oposição e que lidere sem estar com este foco naquilo que nos divide, que obviamente temos essas diferenças, mas vamos focarmos naquilo que nos une e o que nos une são as pessoas.